Até a próxima quarta-feira, mais de 2 mil profissionais de saúde estrangeiros e brasileiros formados no exterior desembarcam em todas as capitais para atuar no programa Mais Médicos. Este grupo se junta aos quase 1.500 profissionais que já estão trabalhando em regiões carentes do país. Os médicos estrangeiros e brasileiros formados no exterior que participam da segunda etapa do programa começam a trabalhar a partir do dia 4 de novembro em unidades básicas de saúde de todo o país. Todas as capitais brasileiras vão receber esses profissionais até quarta-feira. Em São Paulo, por exemplo, 25 profissionais desembarcaram. Eu sou brasileiro formado em Cuba. Eu tenho grande expectativa quanto ao programa Mais Médicos, porque o que Cuba pode dar para a gente, que é a formação, foi até aí. E agora o que eu trouxe, o conhecimento, para poder aplicar na minha população, para melhorar os indicadores de saúde e melhorar a saúde da população de uma forma geral. Eu saí do Brasil em 94, já tem vários anos. Eu estou vindo com o diploma da Argentina. E é interessante a oportunidade, a aprendizagem. No meu país, que eu nasci, que eu não conheço e agora estou conhecendo, estou tendo oportunidade, eu acho que é válido. Eu sou especialista em medicina de saúde, eu gosto de fazer medicina de saúde e pretendo fazer aqui com todo o meu desejo, com todo o meu amor. Nesta segunda fase do programa, as capitais brasileiras vão recepcionar ao todo 2.167 profissionais até quarta-feira. Das capitais, eles serão encaminhados aos municípios onde vão atuar. Ao todo, são 783 cidades. A região nordeste é a que vai receber o maior número de médicos, 928. Em seguida, vem o sudeste, com 517. O norte vai contar com 258 profissionais. O sul, 244. E o centro-oeste, 120. O grupo de recém-chegados soma-se aos quase 1.500 profissionais que já estão trabalhando pelo mais médicos. Com isso, a população atendida pelo programa do governo federal passa de 5 milhões para 13 milhões de pessoas. A meta do Ministério da Saúde é atingir a marca de 12 mil médicos trabalhando pelo programa até março de 2014. Agora, com a lei autorizada, com a lei sancionada, nós podemos intensificar essa chegada. Tendo como prioridade absoluta o tamanho da população que só tem acesso ao SUS, ou seja, quanto mais pessoas que morem naquele município, que só tem o SUS como alternativa de atendimento, mais médicos aquele município recebe. E quanto maior o número de pessoas em situação de pobreza naquele município, mais médicos o município recebe. Juntando esses médicos que começam a atender em novembro, com os médicos que já estão atendendo nos municípios, nós temos mais de 3.500 médicos atendendo municípios, municípios que não tinham médicos, são cerca de 700 municípios no Brasil, não tinha sequer um médico atendendo naquele município, ou municípios grandes como São Paulo, como Guarulhos, que tem bairros inteiros que a Prefeitura, com todo esforço que faça, não consegue garantir um médico permanente no posto de saúde. O programa Mais Médicos foi lançado em julho pelo governo federal para melhorar a qualidade do atendimento no Sistema Único de Saúde. Os profissionais do programa recebem bolsa de 10 mil reais por mês, mais ajuda de custo pelo Ministério da Saúde. Os municípios ficam responsáveis por garantir alimentação e moradia aos participantes. Os municípios ficam responsáveis por garantir alimentação e moradia aos participantes. Os municípios ficam responsáveis por garantir alimentação e moradia aos participantes.